Fala galera, tranquilo? Passando aqui pra reforçar sobre a nossa live de hoje à noite, às 9 horas, beleza? Espero vocês, conto com vocês, os professores estarão aí resolvendo a prova de 2019 de Fuzileiros Navais. Até à noite, eu coloco o link do PDF dessa prova de 2019 aí, beleza? No link do vídeo que vai ser a live, beleza? Não será nesse vídeo, será no vídeo que será a live. Então o link vai estar lá pra vocês baixarem o PDF de 2019 e acompanhar. Novidade, o professor vai apresentar o método deles, beleza? O produto deles, que chama-se Método QR, um dos métodos mais eficaz que eu já vi. Cara, são mais de 500 questões de português e matemática, especificamente pra Fuzileiro Naval, com resoluções em videoaula. Então cara, a promoção, tá tendo promoção no site, né? E outra coisa que o professor mandou avisar pra vocês aí, o que é que eles irão fazer? Quem comprar o meio virtual, que é PDF, receberá de graça, ganhará o livro físico. É isso mesmo galera, não tá nem vendendo o livro físico ainda. Mas aí os professores irão mandar o livro físico pra casa de vocês, beleza? Vocês só precisarão pagar o frete do livro físico e o livro virtual, se vocês tiverem interesse em adquirir. Mas isso só funcionará, só valerá, se for no momento da live. Preste bem atenção, no momento da live, se vocês comprarem, adquirir o livro em PDF, vocês ganharão o livro físico, beleza? Então quem tem interesse, fica ligado nessa promoção aí, porque, cara, é um dos métodos mais eficaz de se estudar por questões antigas de provas, beleza? E tem mais de 500 questões, com certeza vocês se darão bem. Aguardo vocês, estarei aí respondendo os comentários, estarei acompanhando a live aqui da minha casa também. E é isso aí, vamos pra cima, é nóis!